Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bora lá para mais um vídeo aqui no canal. Hoje é um vídeo de um outro kit, tá bom? Quem tá comigo aqui há algum tempinho, não muito, o ano passado vai lembrar dessas banheiras de acrílico, tá? De dona Avon. Gente, essas banheiras fizeram muito sucesso o ano passado e aqui hoje eu resolvi tirar o dia para fazer alguns kits e achei mais essas duas. Na época eu comprei 10. Essa banheira aqui não tem nada a ver com o kit que tem a banheira lá na revista, tá? Aquela lá até meia dourada, né? Eu ainda não, eu pedi esse kit, mas eu ainda não recebi a caixa e aí quando chegar eu comparo o material, ó, muito bom, tá? Super resistente. Isso aqui veio no Outlet uma vez, algumas campanhas atrás eu vendi bastante no Natal e eu paguei na época R$9, tá? R$9 em cada banheira dessa, tá bom? Então aqui eu já tenho um kit montado, que eu postei lá no Instagram, que é a roupa samantaconstrutora tudo junto, tem um link clicável aqui embaixo, coloquei esse laço, tá? E eu tô colocando uma toalhinha junto. Então, essas toalhinhas que eu não comprei em nenhum site específico, que a gente compra nessas lojas por R$1, sabe? E aí eu tenho essa vermelhinha aqui, onde eu vou dobrar, colocar aqui de fundo, tá bom? Fizeram muito sucesso, gente. Tanto que o ano passado tinha gente que queria ir na banheira, porque isso aqui é muito bonito pra você deixar em cima de uma pia de lavabo, por exemplo, cheio de sabonete. Eu acho que fica muito bonito. Eu tô usando essa caixa, tudo da Avon, tá? Que eu comprei, que é aquele sabonete sortidos. Tive uma abertura de caixa, viu, né? Que eu tinha comprado. Na verdade, vem dois de cada. Assim, ó. Dois do irresistível e dois do atraente deslumbrante, tá bom? O que que eu vou falar pra vocês? Às vezes, às vezes, eu pego e tiro desse plástico, coloco num papel filme, ou às vezes, eu só dobro a pontinha, assim, e coloco uma fita visiva, né? Um durex e vou dobrando, assim, as pontinhas, entendeu? Mas, dessa vez, eu não fiz nada disso, tá? O saco que eu tô usando aqui, o tamanho dele, é o 25 por 37, tá? 25 por 37. E aí, eu vou fechar com o laço bola, tá bom? Nesse caso, será o vermelho. Então, assim, gente, é... Eu coloco a banheira primeiro aqui dentro. É super prático, rápido. Eu só queria mostrar pra vocês, porque, de repente, vocês possam querer investir naquele kit que vem a banheira. E aí, é uma opção de ideia, tá? Apenas isso. Então, eu já coloco aqui dentro do saco pra ficar mais fácil pra mim, e vou intercalando uma cor com a outra, tá bom? E aí, eu procuro deixar desse lado virado pra cá, ao invés desse, que tem essa espécie de costura, tá? Vou falar assim. Então, aqui eu vou colocando, tá? Normalmente. E aí, ele fica assim, ó. Então, gente, aí vai a critério seu, tá? Querer dobrar as pontinhas do sabonete, ou tirar do plástico e colocar no papel filme, tá bom? Vai a seu critério. Agora, eu coloco aqui. Eu cheguei a avisar quando saiu essas banheiras. Eu avisei aqui, eu avisei no Instagram. Algumas pessoas conseguiram pegar e outras não, tá? Mas sempre quando acontece alguma novidade, assim, alguma coisa nova, assim, eu sempre tô avisando, tá bom? Sempre aviso lá no Instagram primeiro, que é uma coisa muito mais rápida, né? Bom, aí ficou assim, ó, com o laço bola. Eu sempre dobro a pontinha aqui, colocando um durex assim mesmo, virando assim, pra dentro, tá? Deixa eu ver do outro lado. E essa é a minha ideia, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês tenham banheiras aí, mesmo que não seja da marca, né? E queira tá usando como ideia, vamos à parte de preço, tá? Eu paguei na banheira R$ 9,00. A caixa de sabonete para cliente, R$ 19,90, tá? Não vou tá colocando nenhum laço e nenhum saco aqui, ou eu coloco R$ 2,00 a mais aqui pelo laço e pelo saco, tá? Eu vou estar vendendo esse presente por R$ 34,90, tá bom? Que é R$ 19,90. Moto passando. R$ 19,90 da caixa de sabonete, mais dois do material. Eu não paguei nove em cada banheira, eu vou tá ganhando, então, R$ 5,00 a mais, tá? Então, R$ 9,00, R$ 10,00, R$ 11,00, R$ 12,00, R$ 13,00, certo? R$ 14,00. R$ 35,90, R$ 35,00, tá bom? Eu vou tá vendendo esse presente. Então, foi esse, gente, o vídeo de hoje. Eu vou sempre tá trazendo agora, nesse mês de novembro, algumas inspirações, tá bom? De brindes, de lembrancinhas, de presentes aí pra vocês. Espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Fui!